É tempo de nos fazermos à estrada. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu o encontro. Preparo-se para virar à direita. Vire à direita. Continua à direita. E o ponto de saia nesilha à direita. Saia nesilha à direita. E oi? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Menta, não é só, a gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fizemos uma boa viagem. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí Tchau.